Bom pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é um vídeo especial, um vídeo diferente. O primeiro vídeo externo do Hora Épica e o primeiro vídeo do especial da Amazônia. Onde hoje a gente vai fazer o que, Vlad? Hoje a gente vai degustar iguarias regionais, iguarias típicas indígenas. E a gente está aqui com dois convidados muito especiais. Tem a participação do Richard e Richard Pinot. Sabe o que significa Pinot? Conta para eles. Pinot quer dizer cobre grande do rio, sucuri, anaconda. É meu nome, tá? Destininha Tatujo. E Pinot, e esse colar que você está usando? Esse colar aqui é grande proteção para mim. Dente de jacaré, de onça, de boto, de coxinha, de paca, de tudo tem. Sério? Sério. Eu estava na dúvida se era dente ou se era garra? Dente. Dente. Todos são dentes. Tudo é dente. E você caçou todos esses animais? Eu caçei até encontrei boiado aqui dentro do rio. Caramba. Muitas vezes o jacaré come aquele filote de tartaruga. Dentro vai dar problema neve. Morre acidentalmente. Morreu então, a gente pega nele, tratamos e fazemos colar para nosso uso. É grande proteção. Muito bonito também. Muito bonito. Muito bonito. Richard, o que a gente tem hoje aqui de diferente para a gente poder provar? Olha, tem, na verdade, nós vamos tomar a caiçuma, que é um preparado fermentado, pode ser, às vezes, de mandioca ou abacaxi, que é tradicional, a bebida do indígena. E ela se torna alcoólica com a fermentação. Perfeito. E também formigas. Ok. A gente tem que lembrar que nós somos, originalmente, os povos coletores, caçadores. Sim. Então, é insetívoros. Na nossa dieta esteve insetívoros. Aliás, parece que vai voltar no inseto, né? Como proteína animal. Você sabe disso, né? Já está tendo esse movimento, né? Já está tendo esse movimento, né? Já está tendo esse movimento, né? Que é um retorno às origens que os povos já nos ensinaram, né? Tem alguma ocasião especial onde eles comem exatamente essa corriga? Aí você vai falar, essa pergunta é continua. Tem uma ocasião especial? Tem. Quando nossos filhos com 10, 12 anos de idade, ele está chegando dentro do grupo, levando as cotadas, ele está registrando para poder receber treinamentos e se preparar para viver bem durante a sua vida, eles comem muito esse daqui, maniwara. Maniwara. Durante o tempo todos. Tem um ritual de passagem que você disse que é da infância para a vida adulta. Como é que é esse ritual? Olha, você chega lá, são escolhidos, né? Leva a chicotada. Hum! É a chicotada. Nas costas mesmo? Nas costas. Quem dá essa chicotada geralmente? Olha, tem homem escolhido especialmente para repassar a chicotada neles. Entendi. Entendeu? Já durante a época de treinamento, você tem que comer a grande parte do tempo alimentar essa formiga. Mas aí não pode comer o quê? Comida remosa? Sim, sim. Pode comer comida remosa também? Pode comer comida remosa, pode comer formiga, fruta e outras coisas. Remosa eles chamam, por exemplo, você estava... Cadê aquele crânio? Aqui o crânio. Então, por exemplo, esses bichos de casco para eles são remosos, né? Sim. Em determinada época, a mulher não pode comer, tem dietas especiais. Eles chamam de remoso com esses bichos de casco. E aí tem dietas, momentos da vida deles que eles não podem se alimentar dessas comidas, entendeu? E esse aqui é um crânio de qual bicho? Porco do mato. Queixada. 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 E a carne é saborosa? Muito boa. Muito boa, né? Muito boa. A gente tem que lembrar que são povos civícolas. Eles podem se alimentar de caça. Ah, entendi. Diferente de nós. Claro, claro. Porque a gente tem acesso e eles não tem acesso. Sim, claro. Sim, sim, sim. Faz sentido. Bom, a gente queria experimentar. Desculpa, você vai falar alguma coisa? Chefe, qual foi o animal que você caçou que você achou a carne mais saborosa? Olha, durante a caça, a carne mais saborosa para mim é do tapete. Ou anta, né? Anta. Caramba. Carne de anta é muito boa. Como é o preparo? Mais que paca? Melhor ainda. Paca é pequena. Tem. Mesmo tamanho, mas um pouquinho maior. Não é assim como o porco. A figura de paca é um pouquinho mais grande. Tem 80 kg. Sim, senhor. Eu conheço antes, mas eu não sabia. Você acha mais gostoso? É uma carne meio escura? É escura. E boa? É muito boa. Melhor. É muito difícil de encontrar um tapete assim? É muito difícil. Aqui essa área mata muito grande. Onde tiver uma ponta é muito bom. Mas mata. Sim. Então é muito difícil. Mas tem como pegar. Ok. E lá no Solimões, você tem que pensar que aqui é chamado o rio da morte. O rio negro. Porque tem muito pouca vida. Enquanto você vai no Solimões e tem muito mais vida, né? São dois rios que criam o Amazonas. No próprio rio na água, você disse? É. Vamos dizer, na mata ciliar. Na mata que acompanha ali. Você tem menos oportunidade de encontrar caça. Aqui é mais difícil. Em questão da pesca, é mais complicado por ser no Rio Negro ou é a mesma coisa? Lá é melhor a pesca. Entendi. Agora tá bom de jaraki aqui, né? Tá bom de jaraki. Tá chegando a época de Kadume. Jaraki, Matrichan, Pacu. Nessa época já tá aparecendo. Entendi. Entendi. E eles se alimentam daquilo que tem oportunidade de se alimentar. E tem época que tem uma fartura de uma coisa, depois de outra, e assim eles vão vivendo, né? Tem algum tipo de plantação que vocês fazem aqui? O nosso é a mandioca brava, né? Mandioca brava. Mandioca brava. Mandioca doce. Tem batata, abacaxi, banana. Esse nós comemos bastante. Pra complementar também, né? Sim. E aí? Bom, tá pronto? Vamos experimentar a formiga? Sim. Aqui tem... Eu vou passar pra você. Tá. Come a formiga a quantidade que você quiser, vai passando pra você. Mastiga bem, tá? Pra não engolir ela sem que ela não engarrancha no... Qualquer um aqui. Come um por um. Uma formiga de cada vez mastiga. Se você comer um monte assim, botou na boca. Se você arrumar briga com função com outro grupo, muitas pessoas vão dizer em você bater e até machucar. Hum, claro. Mas se você comer um por um, você arruma briga num monte assim, só um vai bater em você. Só um. Entendi. Você vai brigar um por um, entendeu? Hum, claro. É assim. Quando você vai numa comunidade, uma mulher quer paquilar com você. Tá. E você comer muita formiga, muitas mulheres vão vir e você... Ah, dá até isso também. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Por isso, homem tatuja, ele comeu muita formiga, ele caçava até com oito mulheres máximo. Oito mulheres? Oito mulheres? No máximo. É, ele vai explicar umas coisas hoje pra gente lá na dança também. A gente comeu sete formiga. Cara, é muito crocante, tipo, demais. Não tem um sabor muito forte. É difícil de identificar, é mais no final. Mas é gostoso. É saboroso. Eu acho que serve bem como... É fritinho assim, cara. É, tá frito? Tá fritinho. Ah, tá torrado. Não? É, tá torrado. É torradozinho assim, é. Bom, deixa eu experimentar aqui também. Um por vez, né? Um de cada vez, é. A não ser que você queira brigar com mais pessoas. Ou mais mulheres. Ou mais mulheres, mas todo mundo é casado aqui. Eu não. Eu não, hein. Sentiu o que eu falei? É. É muito bom. Eu quero provar isso aqui depois. É, produção também tem que dar uma provadinha também, né? Tá, mesmo. Nem acha, hein? Não, mas depois eu vou comer isso aí. Pega aí, Rackney. Vai com os pretos aqui, Rackney. Vem, Lucas. Você não vai se safar dessa, não. Não, doutor. Tô te esperando, né? Um momento. Hum, cara. É bom? Cara, dá um zoomzão aqui, ó. É bom? Na mão é melhor? Na mão da mão? Vamos lá. Cara, é gostoso pra caramba. Tem gostinho de torresmo. Tem gostinho de torresmo. É, é crocância. Você disse? Não, gostinho também. Cara, tá tostado? Não, não tem nada. Não tem nada. Não tem coisa, não. Ah, os dois? Tá errado aqui, chefe? Tá errado aqui, chefe? Um comendo olhando pro outro ali, tá certo? Tem problema, chefe? Não, não, não tem, não. Ah, agora é bem grande. Ô, Barinha, lembra quando a gente foi no Dom? Comeu formiga lá no Dom? Essa é bem melhor. Essa aqui é muito melhor. Essa aqui é muito melhor. Essa aqui é muito melhor. É porque lá eles enfeitaram muito pra poder ficar gostoso. Sabe quanto eles pagaram pra comer? Oitocentos reais. Oitocentos reais. Oitocentos reais. Que custa uma refeição. Devia ter avisado antes. Imagina o tanto de formiga que você tem. E aí vem um negocinho desse tamanho com uma formiga em cima. É, um marshmallow com uma formiga. Oitocentos reais. Eles tinham que enfeitar muito pra ficar gostoso. É. Não, esse aqui tá muito mais gostoso. Isso aqui tá muito mais gostoso. Muito mais gostoso. Provadíssimo. Mas daí é que saiu a ideia, né? Com certeza. E é formiga amazônica. É nojento olhando. Olhando dá um negócio, mas... Less Cheetos. Valeu, aprovadíssimo. Eu quero ver isso aqui, ó. Eu quero ver vocês tomarem isso aqui, ó. Eu acho, cara, que isso aí serviria tipo um petisquinho, né? Um tira gosto assim, né? Quando tu tá tomando um negocinho... É, na verdade é isso, ó. Você tá tomando um negocinho... Ah, é exatamente desse jeito. É mais ou menos como se fosse um ângulo social, entendeu? Se tivesse tomando uma caipirinha e comendo um... Um chisco. É. Tá. É a bebida, Richard. Melhor você servir... É. Ele me explica ou você me explica? Ele explica. Ele explica. Ele explica. O que tem... Essa bebida assim, a gente chama-se muito alua. Alua. Você já comeu formiga, já ouviu um pouquinho da nossa história. Agora é o momento de tomar um pouco de alua. E o alua é feito abacaxi? Como que ela é feita? Toma o contrário. Você pega abacaxi... Como dentro na cozinha tem uma torre de pau, você bate nele. Tá. No abacaxi. Com a mesma dose dele, bota na panela, bota mais água bem... Que a gente tira do porto artesiano. Deixa ferver. É... Uma hora, duas horas... Reduziu. Aí você coloca nele tampado. Com a pressão dele. Tá, sim. Ele vai fermentar, né? Sim. Ele vai fermentando com o tempo. É o contrário. É. Ah, eita. Desculpa. Você já tomou um gole, não? Não. Primeira vez... Põe um pouquinho só para você sentir que ele é bem... É forte e amargo. Tá. E doce, né? Porque o abacaxi também é doce. É meio amargo o doce. Quanto tempo ele demora fermentando para ficar pronto? Ou ele pode ficar dois dias, cinco dias, até uma semana. Tá. Esse daqui tem uma semana já. Esse tem uma semana? Tá. Quanto mais tempo fermentando, mais forte. Entre mais tempo, mais já, depois ele vai se tornar álcool. Depois dele se tornar álcool, já vai outra profeta. Eu não sei se eu vou falar besteira, mas me lembrou um pouco o vinho. Meu pai fazia álcool. É uma fermentação. É uma fermentação. É um vinho de abacaxi, em te aspas. É um vinho de abacaxi, é verdade. Faz sentido. É gostoso, cara. É muito bom. Você vai dar uma golinha aí, Richard? Mas é forte, viu? Vai com cuidado, vai devagarzinho. Ele não foi devagarzinho. Ele já tá acostumado, ele tá em casa aqui. Nossa, foi tudo! Eu vou levar uma garrafa dessa. Deu uma mordiscadinha. É igual. Filha foda. Ele tá com uma garrafa dessa. Eu vou levar. Aí. Obrigado. Esse daqui cada vez você bebe. Muito bom, muito bom. Vamos ver. Cada vez mais, velho. Cada vez mais, cada vez mais. Você não vai lembrar que hora você caiu. É bem gostoso. Eu quero comprar um cordão desse aí. Olha o Vlad. Aí, Vlad. Eita! Eita! Não vai lembrar a hora que caiu. É, gente. É forte, né? Essa aí pegou. Vai adjeitar também, Racky? Chega aí. Viu, mano. Vamos lá. Parece que tem, mas tem foto pra dois aí. Uma coisa que eu percebi disso daí. Você só sente o teor alcoólico na hora que você solta o ar. Estamos terminando aqui. Solta o ar e você sente aquele toque, né? Eita! Você vai sentir o ovo. Tem um gosto de abacaxi bem legal. Tem metade e metade aqui, Lucas. Eu e tu? Eu dou abacaxi mesmo, velho. Faltou formiga, Thiago. Só não vale gostar de beber tudo. Calma aí. Nossa, é muito bom. É? Nossa! Cara, lembra muito vinho. Lembra, né? É. É muito delicado, né? Cara, muito gostoso. É docinho, né? Uhum. Muito gostoso. E vinho de garrafão. Isso, vinho de garrafão branco. Chefe. Sim. A comunidade aqui é composta por diferentes etnias, né? Sim. Quais etnias que compõem aqui a comunidade? Tatujo. 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 Tatujo é... Esse nome é tipo... Nome imitado, né? Uhum. Esse grupo... Homem Tatujo. O homem gostava de realizar com oito mulheres máximo. E as mulheres tinham que ter filhos, mínimo, vinte e sete, vinte e oito filhos. Caramba! Igual Tatujo. Então ali vejo já o nome do grupo. Ah, Tatujo vem disso. Ah, ok. Legal, legal, legal. Interessante. Entendi. Tatujo. Tatujo. Na época que ele estava tirando o filhote, ele arrasta um monte de filhote dele, né? Assim mesmo era esse grupo Tatujo. Entendi. E a gente está aqui localizado na margem do... Esquerda do Rio Negro. Bom, pessoal, acho que a gente teria muita coisa para mostrar aqui. A gente fez um vídeo aqui mais compacto porque a gente queria trazer mais informações, fazer uma coisa que fosse mais interessante. E claro, sempre representando e respeitando acima de tudo a cultura. Que para a gente isso é muito importante. É... Eu queria agradecer ao Richard por trazer a gente aqui. Vocês têm tibatadas para receber. Vamos ter tibatadas a oportunidade. Agradecer ao chefe também pela participação dele. Sim, prazer em todos vocês. Muito obrigado. Recebendo aqui, contando a história. É muito bom. Obrigado. Muito obrigado, Chef. É isso aí, pessoal. Lembrando que temos vídeos todos os dias ao meio-dia. Então não esqueça de acompanhar e seguir a gente nas redes sociais. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.